Olá, estamos começando mais um episódio do GlobotechCast, o nosso podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, inovação e agilidade. Hoje estamos aqui com os embaixadores de segurança da informação aqui da Globo. O grupo que está aqui comigo hoje é o Zero Day. Vou fazer aqui uma autodescrição antes de começar aqui o episódio. Eu sou Marcela Negrão, eu faço parte do time de segurança da informação aqui da empresa. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo bem curtinho, cacheado, estou com uma blusa preta dos embaixadores. Eu passo a palavra aqui para a Kelly, que é a nossa co-host. Veio direto de Recife aqui. Ela já fez uma autodescrição aí. Então, eu sou do time de Infra, faço parte do time do Rodrigo Andrade, porque são vários times, eu não vou descrever a Cabo Pot, tá? E eu sou mulher morena, cabelos lisos, abaixo dos ombros. Sou também embaixadora e facilitadora do time Zero Day e estou aqui hoje para contribuir com o pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Posso falar aqui para a Elô, então. Olá, eu sou a Elô. Faço parte do grupo Zero Day. Sou da Squad de Mãe Enterprise, do SESC. Sou uma pessoa negra, cabelos curtos, óculos e estou com a blusa dos embaixadores. Meu nome é Flávio Brizdo. Eu sou do time de Experiência do Usuário. Sou embaixador também daqui e minha autodescrição. Sou moreno, cabelo mesmo grisalho, barba branca, olhos verdes, uso óculos e estou com a camisa também dos embaixadores. Cadu, pode ser autor de escrever e se apresentar um pouquinho aqui para a gente também. Oi, gente. Bom dia. Eu sou o Cadu, eu trabalho no marketing da TV Globo, mais especificamente com projetos especiais. Então, tudo que envolve algum projeto especial de marketing, eu acabo envolvido. Eu estou aqui em São Paulo hoje, né? Então, eu estou fazendo o podcast virtualmente. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo curto, meio raspado. Estou com uma camiseta preta e vai ser um prazer aqui contribuir com vocês hoje. Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente está aqui com esse grupo. Assim, acho que para quem não conhece ainda o programa de embaixadores, né? Tem representantes de todas as áreas da empresa que contribuem aqui com a difusão, né? Do tema segurança da informação na Globo, né? E aqui esse grupo, o Zero Day, é formado por Kelly. Quem mais que não está aqui, gente? Me conte aí um pouquinho. Tem o Felipe, tem o Flávio, a Heloísa, a Kelly que está aí, né? A Laura, Luciene, Orreli, Roberta, Rogério e o Santos. Caramba, é um grupão. É. Orreli está de férias. Ah, que legal. Álibi perfeito. E a gente fala um pouquinho de como é que foi aí para vocês chegar aqui, né? Nesse programa de embaixadores. É o primeiro ano de vocês? Comenta um pouquinho. É o meu segundo ano já, né? Eu gosto bastante do programa. Eu até comentei isso no outro podcast que eu participei. E é sempre um divertido. Porque acaba que a gente leva uma informação que é muito dura. Porque são questões que mexem diretamente no negócio da empresa. De uma forma muito simplificada e acessível a todos. Então é isso que me faz querer sempre estar no programa. E sempre fazer novas ações sobre o programa. Para a gente poder levar essa informação para mais gente. E até para coisas fora da Globo mesmo. É muito legal. E você, Flávio? Qual é a sua experiência com o programa? Hoje é o segundo ano também. Ano passado eu fui convidado pelo próprio time de segurança. Assim que eu acho que como eu lido com usuários, né? Então para mim é meu dia a dia, né? É meu dia a dia. A gente está sempre orientando usuários das melhores práticas de TI, né? De segurança. Usuários ainda têm costume de alterar a senha e colar o post-x no computador. Então essas coisas assim, a gente, como a gente está no dia a dia com eles, a gente vai orientando, a gente vai tentando, educando eles a sair dessa mudança, entendeu? Com certeza. E é meu segundo ano que eu estou. Ai, que bom. E você, Kelly? Então, é meu primeiro ano, também é o meu quase segundo ano da Globo, ainda vou fazer dois aninhos. E fico convidada pelo time de segurança para entrar no time de facilitadores, que é o primeiro ano que a gente tem esse modelo, né? Que eu achei bem legal. Acho que contribuiu, né? Eu acho que, não sei como eram os outros, mas eu acho que está sendo bem, para mim, está sendo... É, bem dinâmico, é uma experiência que ajuda ali no grupo, assim, né? Esse ano está bem mais ativo, né? Esse ano está bem mais animado. É, então ele está dando feedback. Obrigada. Eu acho que essa questão dos facilitadores, assim, eu acho que é um apoio, né? Assim, que a gente tem tanto no dia do evento como antes, nos dias das ações. Então, como eu entrei com esse papel de facilitar os encontros, mas eu vi que tinha mais coisas. A gente conseguia facilitar em outros momentos, que é aqueles momentos que nem todo embaixador consegue entrar no evento. E eu acho que a gente vai falar aqui mais na frente como é que a gente funcionou, porque eu acho que é um modelo novo, né? Que a gente foi se ajustando ali e foi funcionando, né? Para a gente conseguir chegar nos nossos pontos. Que Jorge não escuta. E, Cadu, fala um pouquinho aí como é que é a sua experiência com o programa de embaixadores. Eu também, eu estou no segundo ano. O ano passado eu fui convidada, porque o ano passado eu ainda continuo fazendo evento, mas o ano passado eu estava com uma afiliada. Então, a gente tem muita interlocução com várias praças e questão de evento, tem apresentação. Então, tem muita informação sensível que a gente compartilha com eles. E aí, o pessoal de Segurança de Informação, a gente fez um evento. E aí, logo após, eu fui convidado para participar do programa. E é isso, assim. Eu acho que esse ano está muito mais dinâmico, está muito mais interativo. O ano passado eu não tinha todas essas dinâmicas. Enfim, são dois anos de muito aprendizado, assim. E de muito trabalho também. Eu acho muito importante compartilhar com a área, com quem está do lado, né? O que a gente está aprendendo. Porque isso vai mudando a cabeça das pessoas e a cultura da empresa também, né? Ah, que legal. E, assim, vamos falar um pouquinho dessa questão, assim. Vocês são um grupo, mas o programa é muito maior, né? Tem muito mais gente. Como é que foi essa divisão dos grupos? Como é que está funcionando a dinâmica dos embaixadores esse ano? Então, eu vou dar uma introdução, né? Eu acho que essa... Eu acho... A gente sentiu algumas necessidades. Eu acho que a gente foi se ajustando, se adaptando, né? Então, a gente... Eu acho que do próprio grupo veio a ideia do Slice, né? Do próprio grupo dos embaixadores mesmo, em geral. E a gente veio trabalhando ali, meio que um local, para ir alimentando. A gente colocou tanto o... Alimentando as participações, para a gente acompanhar e até mesmo cobrar nossos pontos, ver se estava tudo ok, né? Então, a gente deixava lá para meio que deixar um arquivo de todas as informações, para não se perder. Kelly, eu vou te interromper só um pouquinho. Você está falando de pontos, mas as pessoas não estão sabendo que pontos são esses. Ah, é verdade, né? Que pontos são esses, gente? É. Quem pode falar mais sobre as pontuações? Quem quer falar? Fala aí, cara. Porque a gente tem um programa interno chamado Toda Atitude Conta Mais. E aí, na verdade, é aberto a qualquer funcionário da Globo, basta se inscrever. Só que nos embaixadores esse ano, para poder dar um incentivo maior, a gente tem ali um grade de pontuação que vai para esse Toda Atitude Conta Mais. Por que isso foi bem legal? No ano passado, a gente já tinha a questão da pontuação, mas esse ano, como a gente dividiu as pessoas em grupos, você acabou gerando uma gamificação no processo. E aí, como a galera falou aqui, isso incentivou muita gente a participar, porque era na base do ninguém soltar a mão de ninguém, porque vale ponto, que não sei o que, ah, vamos fazer, vamos isso e vamos aquilo. É tipo uma corrida, então. Isso, é tipo uma corrida. É, exatamente. Então ficava a Kelly ali, meio, pensando o Diniz, né? Vamos embora, gente. Vamos embora, boa. Bora, o Jorge está correndo atrás da gente, vamos pôr. Isso era muito legal, porque assim, todo mundo tinha a visão da importância do processo, mas isso gerava mais leveza ao processo. Porque a gente levava tudo meio que, numa forma meio lúdica, né? Muito legal. Agora pode voltar, Kelly, para a sua análise. Eu sabia que era, quando eu quero falar alguma coisa, eu passo minhas palavras para a Elô. Ela faz a minha psicografia, minha psicofenologia. Então, assim, a ideia foi essa, a questão da pontuação, e a gente se preocupava em relação a isso e a participação. Então, como todos nós, temos outras atividades, estamos ali como voluntário também. Então, se preocupando com isso, e o pessoal também fez também que as pessoas se comprometessem, avisar que não podia, avisar que não estava. Então, quando a gente tinha algum evento que era ponto, aí a gente avisava que tinha ponto, aí eu perdia, a gente passava a atividade lá. Galera, pode fazer até tal hora, vamos preencher. E, às vezes, ia um questionário aí. Gente, qual foi essa pergunta aí mesmo? Quando a gente fez a colaboração, eu acho que a gente, eu vejo que a gente contribuiu para a área e entre nós, né? Assim, a gente conseguiu essa colaboração muito boa. Então, uma das ferramentas que a gente fez de comunicação foi um chat do grupo, no próprio Teams, que a gente ficou lá se comunicando, e, às vezes, vinha enquete, enquete de reunião, enquete de quem vai poder fazer isso, quem vai poder vir para o Rio. Então, a gente ia se comunicando ali e ajuda. Eu acho que, como todo mundo não tem essa agenda nesses dias, então, a gente consegue ir lá e dar esse feedback. E, lá no Slice, a gente começou a alimentar esse ponto. E, também, os meninos que passavam as informações, as ações dentro da sua área, um exemplo do Flávio e da Ilô, eles passavam copiando para mim e para a Priscila para a gente acompanhar as ações deles. E, aí, eu ia lá no Slice e ver, gente, lança lá no Slice, ainda não está. E, aí, o Flávio, como é que eu faço? E a gente vai fazendo isso. E, também, outro ponto que a gente fazia, faz muito, era dar, já no final, né? Acabou. É da presença. Vai ter isso hoje. Quem está presente? Então, quem vai poder vir? A gente já passava para a Priscila para contar as presenças e as presenças não justificadas. Então, eu acho que esse foi o formato que a gente fez. Então, assim, eu acho que foi isso que ajudou, né? Eu estava falando, assim, quando a gente falou em vir, mas é um dos pontos de trazer, além das ações, como foi que esse, como o time da gente se formou, né? Esse formato, lógico que tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que esse foi o caminho que a gente foi se adaptando e foi conseguindo evoluir. Legal. Um passarinho me contou aqui que vocês, no início, lá, estavam mais atrás, né? Nessa corrida aí. Sim, sim. E aí, como é que foi essa reviravolta aí, gente? Me conta o que aconteceu para vocês repassarem todo mundo aí. Fala aí, você. A gente não pode revelar o segredo. É, é o final, eu acho. Já parou de contar, né? Porque senão o pessoal vai começar a copiar. Uma coisa legal que teve aqui nos embaixadores, que eu acho, assim, que ajudou, 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 e está ajudando muito a cultura Globo, né? Assim, a gente começa a ser multiplicador. A gente, por exemplo, eu recebo as instruções, as nossas palestras, nossos papos dos embaixadores. Eu trago para baixo, né? Para os meus times, divulgo com eles, a gente faz um trabalho. E eles são multiplicadores para dentro da Globo. Isso. Com certeza. Isso está... É uma coisa que a gente vê, né? Muito, né? A cultura, ela não é uma coisa de uma pessoa que faz, né? Sim, sim. É um pouquinho cada um. E é só uma dessas pequenas atitudes, né? É o que fazem a diferença ali no final. Mas aí, então, vocês conseguiram aí, através do seu trabalho de formiguinha aí, essas organizações. É, eu acho... Exatamente. A gente vem nesse ponto, e foi tão engraçado, assim, o último, assim, e a gente estava com uma diferença de 100 pontos. E a galera, a gente está com 100 pontos, vamos correr, não pode, quem vai? E a gente correu para fomentar, até para o podcast, né? Assim, eu achei legal, e um dos pontos que eu falei, pessoal, vamos levar, porque eu acho que, no início, a gente até pensou em... Teve algumas minhas coisas. Olha, a gente está fazendo isso. Mas eu acho que... Não era por causa da concorrência, mas, assim, não teve esse ponto. Eu acho que o pode serve para a gente disseminar isso, né? Falácio como isso, para que todos possam ajustar o seu modelo lá de trabalho. E vice-versa, porque pode ser que alguém esteja fazendo algo bem legal que a gente possa copiar. Dentro da área de vocês, mais ou menos, assim, por exemplo, vou falar que está com o Cadu, né? Que é de uma área um pouco diferente aqui de tecnologia, né? Dentro da sua área, antes de você... Antes desse ano, assim, o que você viu de problemático, né? Ou de alguma questão de segurança que você acha que pode ter sido sanada aí com as ações dos embaixadores? Ah, eu vi compartilhamento de senha. Compartilhamento de senha no sentido de... Putz, sei lá, a gente assina a The New York Times, por exemplo, e aí a gente compartilha a senha porque não faz sentido cada um assinar essa senha. E isso era compartilhado com um e-mail, num Word, com várias senhas, de vários jornais, de vários portais. E aí eu levei isso para a Priscila, para todo mundo, para entender como que a gente fazia esse compartilhamento. e aí foi orientado a gente fazer de uma forma diferente, a gente usar uma ferramenta e não mais o e-mail, né? Um Word que estava muito exposto. Então, isso acho que foi uma alteração, assim, é bem vista, né? Bem... Enfim, todo mundo percebeu aquela mudança ali, além de coisas do dia a dia. Aí é melhorar a senha, mas aí são atitudes mais individuais. Mas eu acho que no coletivo e mais perceptivo, assim, foi essa questão de compartilhamento de senha que estava muito errado. E a aceitação da galera com relação a essa mudança foi bem positiva ou a galera teve ali um... No começo, o pessoal, assim, tem um pouquinho de... reluta um pouquinho, mas aos poucos o pessoal começa a entender, assim. Esse ano teve muito material para ser compartilhado também, então a gente estava ali o tempo todo compartilhando WhatsApp, Teams, é... E isso o pessoal começa a entender e começa a perceber que, assim, é para todo mundo, né? Não é uma ação isolada e não é... Pô, dizer, é mais de... Foge um pouco do costume do que já vinha vindo há muito tempo e estava ali, sim, é um pouco diferente, é um pouco diferente, mas é para a segurança de todo mundo. E a pessoa acaba percebendo também que reflete nela essa mudança. Ah, com certeza. E você, Elô, o que você observou ali no seu time individualmente, assim, de mudanças que o seu trabalho como embaixadora fez, né? Assim, eu acho que no geral, e essa fala do Cadu foi muito pertinente, essa questão de compartilhamento de senha, isso é um problema crônico pela dificuldade das nossas senhas. Então, a nossa ferramenta veio para ajudar muito. A questão de bloqueio de tela, porque hoje a gente tem muitas áreas trabalhando em open space, então, às vezes, você só vai rapidinho no banheiro, mas é bloquear a tela e tal. E o pensar seguro, né? Que as áreas que eu... A área que eu trabalhei e a área que eu trabalho agora, a gente faz muito projeto, muita estruturação de software e etc. Então, a galera já está com o pensamento para, tipo, eu vou precisar implementar um novo software, atende aos requisitos de segurança, eu abri o chamado lá para a galera fazer o pen test, etc. E aí, isso é um ponto bem legal, porque, assim, quando a gente pensa no programa, apesar da gente estar brincando aqui com essa coisa de pontos e tal, o programa é um grande espaço de troca. Então, acaba que ali a gente consegue, além de tirar muitas dúvidas, agregar muitas visões. Então, por exemplo, no programa a gente identificou, que não é um pensamento comum de tecnologia, que tem muitas áreas que usam o WhatsApp. E a área usa o WhatsApp porque a pessoa está na rua o tempo todo, não tem como você... Ah, pega aqui um negócio corporativo e tal. Então, o pessoal começou, tipo, é esse vídeo aqui, vocês podem compartilhar pelo WhatsApp, porque vai atingir aquele público ali. Então, eu acho que a grande mudança desse ano foi a gente conseguir fazer essa amplitude nas ações. Tirar um pouco aquela coisa tradicional de e-mail, Teams e conseguir expandir isso para que todos da empresa, de fato, tivessem acesso. Eu queria só complementar isso, que eu acho que, além disso, atinge também outro modelo de trabalho, que a gente está no trabalho presencial. Então, eu até me incluo, assim, porque eu trabalho totalmente remoto em outro estado. Então, esses são outros canais que a gente vai conseguir atingir no melhor formato das pessoas para olhar aquilo ali. Então, seja o WhatsApp, seja mais rápido, ou seja... E até, assim, essa conscientização. Eu não vou estar ali vendo a tela, mas a gente tem que fazer. E um ponto que eu acho relevante a gente falar, que, além de... Todo mundo já, a gente já saber, ou já ouvir falar, mas o programa vem... Sempre traz esse gatilho. É importante, não é? Só uma vez que a gente entrou, fez aquele cursinho de segurança e passou. A gente precisa estar ali. As pessoas vão mudando, as outras atividades vão vindo também, as pessoas vão esquecendo isso. É praticar a segurança no dia a dia. Exatamente. Então, a gente precisa inserir. E é o que a gente faz, né? A gente tem esses nossos treinamentos, né? Que a gente acaba divulgando para baixo. Por exemplo, uma coisa que eu vi que melhorou muito, né? Os usuários já não estão mais caindo nos phishing como caíam antigamente, né? É verdade. Porque justamente está tendo vários treinamentos deles. A gente vem comunicando, a gente vem falando, a gente... O time está de base. Vem auxiliando, educando. Isso é uma educação. Isso é uma cultura. Com certeza. A pessoa começa a entender, começa a chegar a coisa para eles que tem que ser rápido. É phishing. E a gente viu esse resultado essa semana, né? Isso foi super positivo no grupo. E aí, outro ponto, além do grupo, que a gente está falando, os grupos de cada área nossa, o próprio grupo embaixador se ajudando. Aquilo ali eu achei fundamental, assim. Não chegou para mim, pelo meu time, mas chegou em outro time. E isso fez eu alertar o meu time. Acho que todo mundo, cada um foi alertando o seu time. E aí, alguém disse, o que eu fiz? Eu apertei. E eu avisei. Então, assim, eu saí mandando, o que a gente faz? Mas foi, né? E até eu estava me perguntando, aquilo foi pegadinha? Estava um monte de mil perguntando. Quando eu vi, eu mandei logo, galera, esse e-mail não é da Globo. Você pode criar um e-mail lá com o arroba Globo lá. Mas falei, galera, esse e-mail não existe. Não é Globo. Botei logo, né? Quando ele lançou, olha só a promoção que está vindo. Aí, botaram no grupo. Falei, não, isso aí não é Globo. Aí, começou todo mundo a brincadeira, né? E foi legal, assim, o que ele está falando, que as pessoas estão ligadas, né? Lógico, nem todo mundo, mas a pessoa que está ligada soltou lá e chegou para a gente, para a gente disseminar. Mas a pessoa só viu se ficasse lá, né? Rapidinho, correu. Correu no embaixador lá e a gente conseguiu disseminar e com certeza de evitar, né? Eu acho que... Muito legal. Que esse programa, independente da gente, mas assim, é importante para fazer isso andar e alertar as pessoas. Que bom. Então, Flávio, fala um pouquinho, então, das ações que você também fez na sua área. É, que é assim, dentro da minha área, a gente tem uma reunião semanal, para começar, como é que foi feito? A gente tem uma reunião semanal de qualidade. A gente vê durante, assim, toda quinta-feira, porque da quinta passada até essa quinta de hoje, quais foram os ofensores, o que aconteceu, como foram os maiores incidentes, as maiores requisições. E aí, nós fomos observados que os maiores incidentes, as maiores requisições em cima de duas coisas, assim, praticamente, assim, máquina ou senha. Senha é o campeão, né? O pessoal perde senha, não sabe como fazer com a senha, senha é campeão. E aí, duas coisas assim, a gente, a senha, por exemplo, do usuário, quando ele está terminando, está vencendo, ele recebe um chamado, assim, a sua senha está vencendo, mas recebia só no e-mail. E aí, muitos usuários, do dia a dia, cheio para cada um, não conseguiam ver o e-mail, e a minha se perdia, e aí era aquela dor de cabeça. Aí, nós conseguimos colocar hoje a senha, quando está vencendo, também no Teams. O Teams, ele recebe, a pessoa recebe no Teams, ó, a sua senha está vencendo. Com 30 dias antes, ele já recebe assim, ó, um chamado no Teams, sua senha está vencendo. Se ele não fizer nada, daqui a 20 dias, ele recebe de novo, sua senha está vencendo. Se ele não fizer nada, 10 dias, 5 dias. Aí, a partir dos 5 dias, é todo diário. 5, 4, 3, 2, nossa, a senha vai vencer, vencer hoje, vai terminar. Se ele fizer uma ação, dentro desse chamado do Teams, tem uma caixinha lá, que se ele clicar, ele joga diretamente lá para o acesso global, onde ele pode ir lá e alterar a senha, uma facilidade para o usuário. Essa foi uma das ações que nós fizemos. Dessa do Teams, as atualizações da senha, que também colocamos também para facilitar o usuário a troca de senha, também está lá no Globo Service, lá na parte superior, direito, em cima está lá, troca a sua senha, tudo para facilitar a vida do usuário. E tem também que nós fazemos de senha, em cima de senha, para os usuários novos que estão chegando, os funcionários novos da Globo, lá no nosso onboard, a gente faz um treinamento com eles, falando de senha, como tem que ser criada a senha, da cumplicidade da senha, o motivo de que tem que estar 10 caracteres, com maiúsculo, com minúsculo, com caractere especial, e a gente informa também para eles que, para não criar senhas, isso no treinamento nós falamos, com palavras que existem dentro do dicionário, porque facilita a vida de um hacker, da buscar, então a gente faz todo esse trabalho e isso melhorou muito os incidentes de senhas, vem melhorando muito. uma outra coisa, que isso foi observado e é muito importante, o usuário não desligar a máquina, hoje a gente recebe várias atualizações, tanto o Windows manda atualizações, agente de segurança manda também atualizações, e o usuário recebe essas atualizações, mas não aplica, como faz aplicar? Desligando a máquina, dando um reset na máquina, um restart na máquina, e a gente observou, quando eu fiz nesse levantamento, que tinha 2.800 usuários que não desligavam a máquina e estavam vulneráveis de senha, faltando atualizações, ainda falei com o Vinícius, falei assim, não, tem que fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho, aí qual foi o trabalho? A gente vê, a cada 10 dias, se o usuário não restartou a máquina, a gente avisa ele, tem que restartar a máquina, isso aí faz com que a máquina fique mais rápida, atualiza todos os drives, atualiza os patches de segurança, a máquina fica protegida dentro da Globo. Com certeza. Que bom, que legal, é muito bom que a gente esteja vendo que a diferença desse programa faz na empresa e até ali também no dia a dia, porque já era uma coisa que você faria, mas você ali, vendo a importância disso no programa, dá uma atenção até um pouco maior. Aí você vê, por exemplo, no caso do jornalismo, que tem máquinas compartilhadas, como é que a gente faz? A gente faz isso automático, sem contar que a gente eu já faço uma preventiva em todas as máquinas do jornalismo, como as máquinas não são próprias deles, aquela máquina fica lá no balcão e cada um que senta vai lá e loga e vai e trabalha e sai, outro loga, vai e trabalha e sai, eu faço um trabalho com o time lá, eles fazem diariamente uma vistoria em todas as máquinas para validar se está tudo correto, se está certinho, se as senhas estão, se a máquina está protegida, então, tem um trabalho por trás disso tudo aí para evitar essas vulnerabilidades. Com certeza, às vezes as pessoas acham que é só sentar ali e trabalhar, mas tem um monte de coisa rolando ali por trás. Quando o Flávio comentou sobre isso, eu disse, então é você, é você, não é Flávio? Ainda bem que você está longe, mas agora não. Tudo em prol da segurança da empresa. Exatamente, e é importante, porque a gente, ou no dia a dia não olha para, não está, não é isso, Verdade. Como eu falei, é cultural, a pessoa não tem esse conhecimento e não tem o dom de fazer aquilo ali, e aí você vai fazendo aos pouquinhos, a pessoa acaba acostumando, você já está, por exemplo, como é que eu faço? Uma vez por semana, eu faço uma vez por semana, antes de eu ligar, de ir embora, de baixar a tampa, eu boto no Restart, ou ela faça alguma coisa, quando eu volto, já está feito o Restart, só baixa a tampa e guarda. Uma dica aí, uma dica gratuita. E para vocês, assim, como pessoas, no dia a dia, mudou alguma coisa na visão de vocês de segurança, na vida pessoal? Assim, depois do programa, de ter esse contato com segurança na informação, vocês conseguiram aplicar alguma dessas coisas na vida de vocês? Com certeza, eu acho que eu tenho, muitas vezes que você é do treinamento, eu dizia, vou chamar minha mãe e minha sogra e sentar elas aqui. Eu acho que é legal, às vezes assim, e os cursos que a gente faz, aqueles cursos que a gente também tem os cursos de capacitaçãozinha que a gente faz, é importante, a gente começa a olhar de outra forma. E até quando eu fui agora para os estúdios, fui tirar uma foto, eu posso tirar essa foto? Então é importante, porque aquela questão de tirar foto do crachá, quem não fez? Eu fiz, eu juro que eu fiz. Então assim, não tinha esse conhecimento, então assim, isso é necessário para a gente, então isso ajuda, ajuda, ajuda muito para, tanto para o dia a dia, como profissional dentro da empresa e como fora, porque a gente pega toda hora, então em rede social, então ela contribui bastante. Aí fala aí vocês, fala aí Elô. É, assim, o programa ajuda a gente a ter um olhar mais aberto, porque mesmo trabalhando com tecnologia, que é o nosso caso aqui, muitas coisas você trata com naturalidade porque é o dia a dia do mundo, você está ali no mundo. Então assim, sei lá, eu tenho muitos amigos que têm filhos, por exemplo, e aí a galera gosta de postar foto da criança, aí no programa já tipo, então não é muito bom, eu já cheguei para os meus amigos, então vamos rever isso aí e tal, não sei o que, tem esse papo do mãe vem aqui, você termina de fazer o programa, mãe vem aqui, vamos falar de um legal sorriso, e tal, então é impossível você não levar alguma coisa para fora. Com certeza. E você Flávio, já tinha essa visão já? Já, já tinha essa visão. Ah, Flávio. Está no sangue, está no sangue, né? Nessa hora de operação já são muitos anos. É, é verdade. Eu sempre estou aí com segurança. Com certeza. E você, Cadu? Ah, eu já tinha, tinha um mínimo, né, mas com certeza a minha visão melhorou muito, ampliou muito depois que eu entrei no programa, assim, é isso, toda reunião é um aprendizado, é muito legal participar e eu uso sempre na minha vida, com a minha esposa também, eu falo para ela, outro dia roubaram o celular dela e ela tinha marcado as senhas no bloco de notas. Ah, eu falei, como assim? Pois é, nesse nível, e aí, óbvio, tudo que eu aprendo aqui no programa, eu levo para casa e para a família, então, me ajuda muito e é o que eu falei para a Priscila até outro dia, né, assim, depois que a gente entra no programa, a gente é embaixador para sempre, né, a gente não desliga, a gente está o tempo todo ali prestando atenção no que está acontecendo, nos movimentos, do lado, enfim, é muito legal ter essa percepção e a gente sabe que é um movimento mundial, né, não é uma coisa só aqui, então, todo mundo, hoje em dia, fala de segurança da informação e é super importante isso estar no nosso dia a dia. Eu com certeza, acho que a tecnologia, né, ela evolui muito rapidamente, né, e aí, até você conseguir entender quais são os ofensores que existem, né, e as vulnerabilidades que existem nesses ambientes a gente demora um pouquinho, então, acho que às vezes, assim, tendo contato mais direto aqui na parte do programa, por exemplo, ou até mesmo ali em outras mídias, acho que o interesse, né, ele desperta a partir dessas ações pequenas. E a gente está com acesso direto, a gente está com a palma da mão, né, assim, se a gente às vezes não está no trabalho, mas está com o timbre na mão, está com... Isso, toda hora, como a gente falou, então, qualquer hora pode cair, ou por um furto virtual, mas um furto presencial, físico, físico, então, assim, a gente tem que estar prevenido, então, e ainda, infelizmente, ainda muito pouco, isso, assim, né, durante de tudo, de tão grande, tanto da vulnerabilidade e rapidez que as coisas acontecem, também, da mudança, então, assim, a gente precisa estar bem atento e ligado mesmo. Não, o engraçado, assim, a gente tem conhecimento, mas começa a fazer o curso, começa a se envolver, mas a gente acaba ficando uma pessoa, assim, chata, aquele que, pô, não faz isso. Não, eu acho que o pessoal, quando vê Lula, vem Lula. Aí a gente começa a dar dica, a gente começa a dar dica, da galera, olha só, assim, não faz assim, tem risco, assim, começa a falar, eu falei, pô, esse cara é chato, mas é, a gente acaba ficando, fica legal. mas isso é legal, porque você também está protegendo as pessoas que estão em volta de você, né? Isso é muito bacana. Verdade, verdade. Gente, vou convidar o Sandis, né? Porque ele veio aqui também, o líder da equipe de vocês. É o líder, é o líder. Eu estou saindo, né? Que tem uma reunião agora marcada, agradeço aí vocês. Então, muito obrigada, Flávio, pela sua presença, a contribuição maravilhosa. Muito bom. Acho que é isso mesmo, assim, você já tinha isso aí no sangue, mas acho que a gente potencializa, né? Então, E, por favor, se eu continuar, fica no meu time. Olha, vou dizer para você assim, já tem um plano já para o ano que vem, para a segurança. Olha, não divulga, vamos querer... Vamos fazer um spoilerzinho rapidinho aqui, da parte de segurança hoje. Assim, os usuários que estão chegando, muitos têm lá, uma das coisas, parte dos usuários que tem lá no onboard, é fazer os cursos de segurança. Sim. Fazer os cursos, e muitos não fazem. Verdade. E aí, o que a gente está fazendo? Colocar já incluído no onboard, as trilhas de cursos de segurança, que são obrigatórias, para eles chegarem, terem que fazer. Isso é obrigatório, né? Já estamos, já conversa com o pessoal de segurança, já com o pessoal, para a gente colocar isso lá no Tonaglobo, para assim que eles chegarem, eles serem obrigados a fazer. Tem que estar lá, mostrando, vai pontuando eles conforme... E era bom assim, sei lá, só começar a utilizar alguma coisa quando destravando. Mas isso aí é para o ano que vem, já para a gente poder ganhar uns pontinhos, tá já... Obrigada. Então, gente, agora estamos aqui com o Sandis, que é o líder aqui do Grupo Zero Day. Olá, pessoal. Bem-vindo, Sandis. Para começar, faz um pouquinho, fala um pouquinho de quem você é, faz sua autodescrição, fala da sua área. Pode deixar. Bom, pessoal, eu sou o Thiago Sandis, mas como todo mundo chama de Sandis, eu... Só sabia que era Sandis. Ninguém sabia que ele chamava de Sandis. Então, agora está sabendo. Mas não importa, não. Só para fingir as formalidades. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos longos, pretos, e agora estou vestindo a camisa preta aqui do time de embaixadores, igual a todo mundo. Vamos lá. Eu comecei na área de tecnologia aqui na Globo, foi em 2018. eu vim para a área de DevOps. Antigamente era totalmente diferente já, nem parece que mudou tanto em cinco anos, mas é assim, eram diretores diferentes, a gente tinha a antiga DTPS, que é a diretoria de tecnologia e segurança. a gente tinha um modelo de trabalho que a gente atendia a área de aplicações. Então, eu já embarquei na Globo já com essa missão, da gente ter um pouco, trazer um pouco da visão de infraestrutura e segurança pra dentro das torres de aplicações, de produtos. Então, desde o começo, a gente tinha já esse mindset de querer educar, principalmente na área que eu faço parte, que é a área de DevOps, que a gente tenta trazer isso como se fosse uma cultura e não um crachá, um papel. Então, a gente baixa bastante nessa tecla. E eu sempre tive um pezinho lá em segurança, né? Sempre foi... Sempre gostou. Sempre foi o meu amor, né? Ah, que legal. Desde que eu era moleque lá que eu queria entrar na área de computação, eu sempre flertei muito com a área de segurança. Então, participar desse ano, desse programa de embaixadores foi uma honra, assim, enorme, né? Eu já falei com a Pri também que ano que vem já aceito participar de novo. E, assim, já é uma coisa que está muito enraizada em mim, nessa parte de segurança. É alguma coisa que está além do trabalho, né? Aquela... É o tipo de tema que você... Bom, pelo menos que eu pesquiso quando eu não estou trabalhando, né? Mas que legal. Eu tenho curiosidade de algum tema. Então, eu acabo... Acabo trazendo para mim, né? E aqui, nesse programa de embaixadores, foi muito bom que eu tive a oportunidade de trazer... Principalmente de estar alinhado com o time de segurança, né? Então, me senti parte um pouco desse time. Ah, mas é parte, né? Os embaixadores fazem parte, né? Exatamente. Aí, eu já me senti já inserido no time de segurança. E o bacana é que muitas coisas que eu acabei pesquisando, né? Assim, e sabendo, acho que minha vida são práticas que a gente traz aqui para dentro da companhia. Todo esse trabalho de educação que é fantástico. E o mais curioso também, que eu acho muito bom, é que nem todos os times são times de tecnologia, né? Sim. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Assim, de ver essa pluralidade com outros times, né? Ter essa sinergia. Então, não sei. Como eu estava falando, né? A minha jornada aqui na Globo sempre foi dentro da área de tecnologia. Então, ter essa oportunidade de conhecer, de trocar informação com outros times que não são da área de tecnologia foi muito bacana. Esse é o primeiro ano que você está no programa, né? É, o primeiro ano. E como líder, né? Já chegou de líder aqui. Já chegou de líder. Já chegou aí com o grupo para... Cheguei com o pé na porta já. E como é que está a nossa experiência? Dos embaixadores, da dinâmica, e como é que você está achando aí do programa? Olha, é muito legal, né? Claro que... Pô, essa parte de líder... Assim, acho que não funciona se você for sozinha, né? Pô, tem todo o apoio da Kelly que é fantástica, com a dinâmica. É, assim, muito legal. Até o Flávio também, com as ações dele também. É um apoio bizarro que ele traz para o time, né? É, assim, eu fico com um pouco de pesar que às vezes eu não dou tanta atenção que eu gostaria de dar até por causa da... Sim, das demandas diárias. ...da empresa, né? E eu, assim, particularmente, eu mudei diário já umas duas vezes só nesse meio tempo. Caraca. É, pois é. Então, tem que dar conta. Cobrir férias de um... De um colega também. Então, assim, são muitos pratinhos, né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, o que você está achando, assim, das ações que vocês fizeram? Como é que vocês organizaram essas ações? Como é que foi aí essa... Esse caminho aí no programa de juntar pontos aqui? É, vai. Deixa eu ver se vai bater, né? Fala aí. Bom, começou com a... Principalmente com a Kelly. Não vou falar que ela está... Mas ela incentivando a gente a usar as ferramentas corporativas. Não corporativas, né? Mas as ferramentas para a gente... O slice, né? Para a gente estar sempre alinhados, né? Ter uma lista de presença, saber quem está sempre participando. Então, acho que essa parte de você ter a visibilidade do que estava acontecendo dentro do time e do programa como um todo, acho que isso ajudou bastante. Assim, na nossa organização, né? Divisão de tarefas. Então, a gente está sempre sabendo com as ações que foram feitas, quem participou das lives, das reuniões. Então... E essa... Eu acho que também essa questão da... Como eu falo na visibilidade, eu tinha falado inicialmente o que a Cadu fez, o que a Elofai fez. A gente pode também multiplicar na nossa área, né? Sim, com certeza. Então, não fica só naquilo. E eu falava isso com o Santos no início porque eu me preocupava se a gente tivesse que juntar tudo isso aqui agora. Como é que a gente... Onde é que estaria essas informações, né? Então... E até para a gente não perder, né? Essa questão do trabalho, né? A gente não perder isso. Com certeza. E, assim, na colaboração de vocês, né? No dia a dia, ali, nas trocas, né? O que vocês observaram, assim, de desafios? Vocês acharam algum desafio, assim? Até em relação a áreas diferentes, né? Sim. A times diferentes, né? Eu acho que o maior desafio mesmo foi essa questão de agendas, né? De nem todo mundo poder estar disponível para poder falar, às vezes, para fazer uma ação. Então, eu acho que essa foi a maior barreira. Inclusive, também, quando tem as reuniões dos embaixadores, algumas pessoas não conseguem participar por causa de conflito de agenda, né? Sim. Então... Aí vocês, como grupo, fazem ali uma troca depois? Isso. A gente solta lá de novo. Solta lá no... Tanto que vocês soltam no grupo geral, mas, como é muita gente falando, né? Então, a gente manda... Eu mando para o grupo menor. É, a gente tem um grupo também no Tinder. A gente acabou fazendo um grupo só nosso. Legal. Esse, talvez, tenha sido o maior facilitador desse ano. Porque, assim, não é que a gente não tivesse acesso ao grupo no ano passado, mas, como era individualizado, a recuperação de informações, às vezes, era um pouco complicada. Agora que a gente tem em grupos divididos, né? Todo mundo ajuda todo mundo. Então, acaba que fica... O desafio fica bem mais fácil. Tipo, ah, perdi a live. Alguém tem o link? Prontamente, alguém... A integração também, eu acho, que vocês têm como time, né? Mas é que quando a gente tem um grupo muito grande, muitas vezes, a gente não consegue conhecer, de fato, né? O colega que está ali com a gente do lado, né? E você fala assim, ah, cara, tem todo esse universo de pessoas aqui e eu jogo num grupo que sempre tem ali, de repente, um interlocutor, né? Que está liderando o projeto, de uma forma geral, e ele que passa as informações e você só fica recebendo ali sozinho, solitário, né? No seu canto. Eu acho que talvez a grande mudança que aconteceu esse ano foi criar essa aproximação maior entre vocês. Primeiro, como grupo, né? Porque aí são menos pessoas, então vocês acabam tendo mais essa troca, né? E também, acho que a partir daí, dessa competição, né? Que vocês mencionaram aqui, né? Da corrida. De ter ele também, assim, uma visão dos outros grupos e de quem são esses outros grupos e o que eles estão fazendo, né? E aí também é isso que você falou, né? E todo mundo pensando no todo, né? Se eu não fizer, eu vou prejudicar o grupo aqui, esse grupo a gente tem, né? Eu acho que tinha isso. E uma coisa interessante, que às vezes eu passava o e-mail, quando eu passava a lista de presença, eu passava o e-mail para a Priscila. E aí, às vezes, no final do dia, eu esquecia do dia, ou no outro dia, gente, e falta, porque às vezes na lista lá eu não conseguia olhar todo mundo. E é muito interessante que às vezes eu falava, Kelly, eu estava. Aí eu falava, Kelly, eu estava, desculpa, eu colocava lá presente, que às vezes não dava para responder no chat. Então, é isso que é legal, sabe? Ou às vezes a gente via o comprometimento que as pessoas dizem que não podem, ou entrar 20 minutos, ou entrar 30 minutos, ou entrar depois, entendeu? Então, isso foi muito legal. E eu acho que é um comprometimento com a área, com o programa e com a gente, sabe? Eu acho que isso foi muito legal. Com certeza. A gente fez aqui, antes de você chegar, a gente falou um pouquinho de cada modificação que cada um observou nas suas próprias áreas, né? O Cadu até mencionou que na equipe dele a galera fazia compartilhamento de senhas e tal, e que a partir do programa ali ele foi trazendo esse conhecimento, esse treinamento ali do pessoal usar as ferramentas indicadas e tal. Na sua área, você observou alguma coisa, alguma mudança que foi legal? Olha, é um pouco complicado falar da minha área, porque a minha área é muito técnica. Sim. Ela tem que estar muito alinhada com segurança, né? Sim. Porque senão, nadar contra a maré, contra a corrente, não é legal. Mas, assim, né? Minimamente, eu tentava trazer, até porque na minha área também tem mais alguns embaixadores. Sim. Uns três ou quatro além de mim. Legal. Então, assim, algumas coisas interessantes a gente viu que foi compartilhado no chat. Então, acho que principalmente o compartilhamento de informações que a gente achava pertinentes, assim, para a área. Até, de repente, uma curiosidade, alguma coisa que eu não sabia, que a gente não tinha conhecimento, trazer lá para o galera. Interessante isso aqui. Legal. É, não, é sempre bom, né? A gente estava até falando também, né? Que, às vezes, esse pensamento da cultura de segurança, ele transborda a empresa, né? Ele vai para a nossa vida pessoal. Aí o Cadu até aqui falou que a esposa dele teve o celular roubado. E ela punha todas as senhas em um bloco de notas. bloco de notas do celular. Então, assim, é. Prato cheio, né? Prato cheio. A sorte foi que ele não olhou o bloco de notas dela. Bobinho, né? Ela não vai fazer isso. E aí, assim, na sua vida pessoal, você teve alguma mudança no seu pensamento? Você já tinha essa cabeça de segurança já por trabalhar na área? Então, você já utiliza ferramentas no seu dia a dia? Já, já tinha esse pensamento, né? Mas agora com esse programa de embaixadores, justamente tive essa vontade de transbordar, né? A minha vida. Então, assim, na minha família, né? Na minha esposa também, eu sempre tentei incentivar ela para usar o Keeper. Legal. A gente tem o acesso lá. Pô, mais fácil. Porque ela vivia pedindo, sei lá, de repente, o senha de alguma coisa que a gente tem compartilhada, né? Aí, antigamente, deixava no WhatsApp com aquilo marcado, né? Como importante. Eu, pô, melhor... Vamos ao Keeper, né? É melhor não, né? É melhor não. Pô, vamos ao Keeper, é... Pô, mais legal, né? Eu sou muito entusiasta também, né? De usar ferramentas novas. Sim. Recentemente também, até, fui de um pouco do tema, eu coloquei um piehole lá em casa, que é o... O ferramentinho, que ele é como se fosse um bloqueador de anúncios, que você bota no Raspberry, e ele age como se fosse um servidor de DNS. Ah, legal. Interessante. Eu sempre tenho, tenho... Tô trazendo uns... As novidades aí, né? As parangolhas aqui, vai. Ai, gente, eu acho que é isso, né? Acho que a troca que a gente teve aqui foi muito importante, até pra poder entender um pouquinho do que vocês estão fazendo. Acho que o grupo de vocês aí teve um destaque legal aí nos últimos meses, né? Não sei se nos últimos meses ou se foi no último mês, porque eu não tava acompanhando essa... Essa corrida aí. Não, eu acho que a gente só ficou assim, pra trás nos primeiros meses, mas depois a gente vem... Mas a gente sempre tava muito... O... É... Não sei se era o segundo sempre ou o terceiro. É, eu acho que era... É verdade. O penúltimo e agora os últimos meses dá nos dois últimos meses tá no primeiro lugar, né? Mas assim, pôr... Sofrido. Cabelo, né? É... A cabeça muito sutil. E eu ficava... Leilô! Quando ele faz muito, eu ia ficava... Oh, tipo, não vai fazer nada, né? Óbvio, você tem feito alguma coisa. Eu não cobrei nada, não, de Cadu. Não cobrei, Cadu? Não, né, Cadu? Tá vendo? Tá vendo? Então, assim, fazendo... Nesse sentido, né? Porque vocês estão deixando de fazer e cobrando. Acho que teve... Teve outra menina lá que fez. Eu esqueci o nome. Perdão. Mas a gente... Incentivando nesse sentido. Então, assim, eu acho que todo mundo... Todo mundo ganha, né? Assim, todo mundo ganhou e o time... Tá na frente, né? Com certeza. Bom, gente, acho que... É legal também. Assim, você tem alguma coisa que quer o seu trabalho, mas não tem cara de trabalho. Sim, né? Uma quebrada ali na... Deixar leve, né? Exatamente. Fica um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Com certeza. Que bom. Ai, gente, que bom então ter vocês aqui. Acho que o papo foi bem legal. Tô torcendo por vocês pra que vocês ganhem, de fato. O grande prêmio que eu não sei o que é. É, também o grande prêmio. Eu também tô torcendo. Um prêmio, um prêmio. Quase um BBB. É. Podia, inclusive. É, né? Eu não sei. Mas dia 6 a gente vai saber, né? Dia 6 a gente vai saber. Mas, assim, independente. Todos nós somos vencedores, assim, né? Acho que... Não, com certeza. A gente ganhou muito com isso tudo. É muito bom, gente. Obrigada, então. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer também aqui a produção do Globotech Cast, né? Que você deu esse espacinho aqui pra gente. Pra gente falar. A gente tá apoiando a gente aqui. É. Eu acho que é isso, gente. Juntos nós vamos cada vez mais, né? Modificar esse pensamento de segurança. E é isso. É um trabalho de formiguinha, mas que faz a diferença, né? No final das contas. Toda atitude conta, né? Toda atitude conta. Obrigada, Pri. Também lá. Com certeza. Toda a Pri aí, que tá fazendo o programa... Ela foi lá pra Recife, aí começou remoto. Eu fui junto lá. Eu não conheci ninguém de Recife. Mas, assim, eu fui, né? Sou embaixadora, eu fui. Porque eu sou a única pessoa de Recife lá. Então, assim... Ah, legal. Então, é... Eu fiquei cobrando pra vocês irem no Rio. Eu acho que ninguém foi. Mas eu fui. Ah, Elô foi, Elô foi. Quando eu não digo que Elô vai... Então, assim, quando eu não... Elô, por exemplo, quando Elô... Elô tá em todas. Tá em todas. Então, assim, era isso que eu ia falar. Então, agradecer a todo mundo. Então, a vocês também, tá? Pela... Pela... Contribuição comigo, né? Assim... No... No incentivo aí. Me ajudando. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada, hein? Tchau, Gadu. Tchau, Gadu. Tchau, Gadu. Tchau, tchau. Sim!